É muito importante falar em educação ambiental, porque quando nós tocamos nesse assunto, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é pensar em matas, em parques, e na verdade não é isso. O meio ambiente é onde nós estamos, é o todo. Então essa ideia com os meninos do grupo Bioaxis, onde eles conseguem fazer o tratamento correto de substâncias, a destinação correta, e nós, em contrapartida, conseguimos fazer toda a ação educacional e linkar a ação educacional com o fato de destinação, gera um impacto positivo ambiental muito grande para a população. Mas nós atenderemos aqui como local principal de coleta ou escritório de Cianorte, e em ações que nós fazemos nos municípios que estão dentro da nossa regional, o Totem vai também. E é muito importante que este display, ele consegue fazer a separação correta, e é uma ação que está acontecendo pela primeira vez no Paraná em termos de IAT. Uma ação que parece ser muito simples, acaba impactando extremamente, positivamente, o nosso ambiente. O projeto se iniciou com o grupo Bioaxis, no intuito de quê? De conscientizar a população a trazer essa cultura de entregar os resíduos em certos pontos. A gente sempre via dificuldade da população, quando sobra algum medicamento em casa, algum frasco vencido e tal, quando o pessoal faz o BVPS dentro de casa, sabe? E sempre sobrava esse medicamento. Então, para o pessoal não descartar em local incorreto, o grupo pensou na forma dessa conscientização, de criar o display, que é o descarte de medicamento da população. A empresa não visa tanto a lucratividade na área pública-privada, entendeu? A gente quer muito que a população esteja consciente do descarte correto desses medicamentos, certo? Como o Marcelo fala, você pensa em ecossistema, você pensa em meio ambiente, a gente pensa em floresta, a gente pensa em desmatamento e tal. Só que o descarte incorreto de medicamento da população gera muito mais impacto do que você, às vezes, cortar um galho de uma árvore, entendeu? E pensando dessa forma, o grupo Bioaxis montou o display de medicamento da população para essa conscientização. A parceria começou através dessa união entre público e privado, onde nós trouxemos toda essa tratativa de conscientização ambiental através dos nossos serviços hoje prestados em todo o Brasil, e nós trouxemos, iniciamos toda essa união com o pessoal do IAT, onde nós trouxemos essa tecnologia que nós possuímos, do nosso display de medicamento da população digital, onde nós trouxemos dentro do nosso escritório de Cianorte, onde o pessoal, toda a população da região, não só de Cianorte, pode vir até o escritório, trazer o seu medicamento vencido, onde pode ser descartado, e todo esse resíduo gerado, coletado, será feito o tratamento ambientalmente correto, através das nossas instalações, dentro da sua casa, pode ser tratado ambientalmente correto, através do pessoal do IAT, aonde que eles conseguem ter todo esse engajamento a nível estadual, não só no escritório de Cianorte, o Hercia, mas também em todos os escritórios aqui do Paraná.